Vocês precisam me ajudar. Impossível. Aqui, 200 reais. Com 200 reais, a gente tem aqui um pacote, estraga a relação, que vai até um creminho grátis, ó. Então, ótimo. É esse pacote mesmo que eu vou ficar com ele. Peraí, deixa eu pegar aqui. Toda embolada com a bolsa lá. Toda embolada com a bolsa. Ah, emboladinha. Não, não. O que é isso? É roubo? O que é roubo, meu amor? Igual vocês, roubo também. Meu Deus. Essa mulher é perigosa, hein, Violeta? Essa mulher não é perigosa. Essa mulher é perigosa. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque, de repente, não é nem jogo abrir esse corifero agora, hein? Gente... Essa vila tá violenta. Essa vila não tá boa mesmo. E aí? Tá tudo pronto? Tudo pronto. Senta aqui. Senta aqui quietinho. Vamos começar o trato. Vai dar um volume nesse cabelo, vai dar um trato. Tá bom, vamos lá. Vamos fechar bem aqui, pra não espirrar pra fora. Olha, eu vou botar essa luvinha aqui, tá? Mas pra que tudo isso? Não, essa luvinha aqui é só por causa da bactéria do rosto do senhor, que é uma bactéria do período jurássico, tá? A gente tem que se proteger o procedimento normal. E eu vou colocar também, logo, um caqui aqui no seu olho. Ué, mas é pepino? Pepino é pra graça e massa fera. Pro senhor é caqui, que tem vitamina A, vitamina C, pra poder tirar a carcumência do seu rosto, que o senhor tá um caco já, tá? Vou dar um brilho aqui, ó. Tá bom? No olho. Violeta? Eu não acredito que você arranca o cabelo dele, cara. Gente, eu fui botar a mão pra pentear, caiu um tufo. Gente... Gente, o que que é isso? E eu passei esse creme aqui, ó. Creme depilatório. Depilatório? Tá tendo algum problema? Não, não tá tendo problema nenhum. Vamos passar aqui o creme bonitinho. Tá? Será que a Eleonora vai gostar disso? Vai amar e gostar também é uma coisa muito subjetiva. Quer um pacote aqui, ó, já com unha, que tá... Quer unha? É adicional. É adicional. Quer um adicional de unha? Adicional nada, porque eu já paguei muito caro por isso tudo. Mas vai colocar um anel. Vai colocar... Vai dar um anel pra ela. Com essa unha toda podra, as cutículas tudo pra fora, seu pé. Tá ficando bom. Bota aí. Bota aí a unha dela. Vai ficar bonito. Tá excelente. Tá excelente. Ai, que maravilha. Será que Eleonora vai gostar disso? Já falei pro senhor, gostar é uma coisa muito subjetiva. Tá? Não é assim. Tá pronto? Tá pronto. Maravilha. Tá excelente. Olha, acaba com isso logo, porque eu preciso preparar o jantar. Já estamos. Levanta aqui a força. Só um minutinho. Agora só tem que deixar secar bem. Vai assim, eu vou te levar pra casa pra você não ter perigo de cair. Ó. Oi. Vai ficar ótimo. Só tem que deixar secar. Porque isso na pele, seu universo, é assim mesmo. Vai. Vai secar, ele vai secar e vai ficar ótimo. Vai. Vai ficar ótimo. Vai. Não ficar ótimo, eu vou matar você. Cara, Violeta, isso vai dar merda. A gente é muito gênio. Eu pedia caro o que겠습니다. Mulho viu, Violeta? Parada aí. Não fui eu, cara. Quando eu cheguei, já tava assim. A pessoa tem rabo preso, não tem vergonha, né? Não é nada disso. Fica quietinha aí onde você tá. Vira pra mim, assim. Dá uma inclinada. Bota um braço, assim. Bota uma mão, assim, pra mim, no pubis. Vira, gira. 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 Comprime. Fica sem respirar, se der um pouquinho de nada. Ah, não! Já tem... Quase entrou! Gente, eu não acredito. O que é isso? Você tem que ver? É, é uma TV que a Eleonora deixou pra cá, botou no lixo aqui. Que é coisa velha, eu peguei aqui pra casa. Ah, então dá pra mim, Richard, já que ela gostou mais de mim. Tira essas patas daqui, que você nem colocou, mas tá no texto. Tira as patas daqui, ridículazinha, tá? Isso aqui é meu, não é pra você. Meu Deus do céu, eu queria tanto, tanto, tanto ter uma televisão. Era o sonho da minha vida, mas um dia eu sei que o meu deusinho que tá lá no céu, ele vai me dar a graça de ter uma televisão. Você é ridícula, garota. Vai botar essa televisão aonde? Tem boi polegada dela? Deixa você ser ridícula, garota. Vai botar essa televisão aonde? Polegada dela é maior que a tua casa. Ah, então deixa. Deixa ela assim, no relento, por causa do teu egoísmo. Ela vai ficar aqui, do lado de fora. Não, não vai ficar do lado de fora, não. Ela vai ficar na minha casa. Como disse o Elupércio, bom, eu ouvi dizer que Dona Eleonora vai tirar o trailer daqui, que tá com os dias contados. Eu tô com horror dessa Eleonora, entendeu? Essa mulher chegou aqui agora, já tá sentando na janela. Chegar aqui, vou dar um tapa naquele algodão doce da cabeça dela. Rick! Vai dar tapinha na cabeça de quem? Não, falei da tapa de... Eu falei outra coisa, Dona. Bora. Que isso aqui ainda tá fazendo parado aqui na minha vila, hein? Gente, eu nem fiz esse trailer. Felieta, a gente tava aqui conversando e nem fica esse trailer, voltou. Gente, eu vim aqui, na verdade, um segundo buscar esse quadro, tirar daqui pra... Na verdade, eu não sei nem onde eu vou. Fiquei com pepino agora. De repente, eu coloco ele aqui mesmo. Não me interessa a sua ladainha. Problemas, eu já tenho os meus. E eu não quero ninguém usufruindo da minha vila sem pagar. Só você que pode, né? Não, minha moça não sabe o preço alto que eu pago. Eu pago um preço, meu filhinho, incomensurável, você não tem ideia. Vocês acham que é fácil acordar do lado de Lupercio? Imagina aquela cara... Acordando, gente. Eu digo, meu Deus do céu, isso vai sair da cara. E a remela, o tamanho da remela? Dá pra você fazer cinco potes de slime. Bom, mas Deus é justo, eu tenho certeza que daqui a pouco ele tá cantando pra subir. Vamos juntos, vamos todos. Uh! Olha, dona Eleonora, eu quase que admiro a senhora, viu? Que a senhora é mais mau caráter do que eu. Imagina, querida, eu não chego a esse ponto, ó. Tia trouxe um presentinho pra vocês, coisa linda. Não vem querer botar entulinho da sua casa aqui no meu trailer, não. Ih, que coisa mal agradecida. Isso aqui não é entulho, não, seu ignorante. Isso aqui é antiguidade, é diferente. Isso daqui são fitas antigas de cinema, uma coisa linda. Eu só não fico com isso porque eu não gosto de coisa velha. Então, o ideal é você começar jogando seu Lupercio fora no lixo, né? Eu tô tentando argomente, se vocês souberem. Minhas fitas! É, Leonor, você ia jogar, meu bem, as minhas fitas, os meus filmes fora? Peraí, peraí, já chegou lá de trás, brotou não sei de onde, já veio reclamando. Cadê o óculos? Cadê o óculos pra estar dizendo que eu tô jogando coisa fora? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa do Rick. Isso aqui é a mudança dele, não são suas fitas, né? Sim, sim, claro que as fitas são minhas. Mediões são pagamentos de mil reais no ato da fantástica. Claro que as fitas são minhas, tá vendo que é minha? Meu amor, São José, você tem toda a razão, tá com perto de razão. Me dá pra quê? Não, não, você tem toda a razão, meu amor. O Rick... Que fita minha, o quê? Eu, hein? Não tem nem 20 cassetes na minha casa se botar isso aqui velho lá pra quê? Pra pegar a bronquiolite? Tem que ser eu sabendo que elas estão em perfeito estado. São os clássicos da minha juventude. A juventude, nenhuma luz elétrica tinha na sua época. Eu, frequentado, eram os maiores cinemas desse país. Ah, que saudade que eu tenho do cinema de rua. Então, por que que o senhor não mata a saudade no cinema daqui da vila? Cinema da vila? Sim, sim, isso é um projeto meu e da Violeta, já tem um tempo já, né? A ideia é o seguinte, é pegar essa área toda aqui, a gente chamou aquele arquiteto famoso, o Isai Wilford, e a gente vai botar toda essa área aqui de cadeiras, né, Violeta? Aqui, o ideal é a tela, a ideia, é a tela vinda aqui. Eu não sabia que eles entendiam de cinema. Ai, ué, dá até uma vingonhinha. Dá até uma vingonhinha, taisinha. Jogou muito prêmio em Cannes. Eu, urso de ouro, vamos colocar aí águia de prata, né, o jague de bronze, que é um concurso nacional. Não fizemos o Oscar porque não tivemos tempo hábio. Não tivemos encaixe pra eles. Até que um cinema nosso não ia ser nada mal. Não tem nada de nosso, não. Nada de nosso, querida. É meu e dela, minha linda. Não tem problema nenhum. Falei nosso porque, de repente, poderia rolar uma liberação do trailer. Mas tudo bem, deixa quieto. Mas vai ficar lindo, né? Esse projeto é só aberto, né, sócia? Bem-vindos ao Vila Open Air, o maior cinema de vila da América Latina. Ótimo, assim que eu gosto. E eu já vou me arrumar pra sessão de estreia. E vocês combinem um resto aqui, ó, com esse gato, meu marido. Coisa linda. Isso não é uma mulher. Você sabe que a gente perdeu esse bebê que a gente tá ferrado, né? Se a gente não achar. Tá lá na casa de Lupercio. O que é, hein? Devolve o bebê, Nazaré. Do que vocês estão falando? Não sei o que vocês estão falando. Ele é a memória de me ajudar. Ele tá fazendo xixi pela casa inteira. Não deixa o mulher, não, hein, que se for Grêmio, ele se multiplica, hein, seu Lupercio? Olha só, não vai falar assim do meu filho, hein? Socorro, a parte aqui, ele tá comendo carinho. Lupercio, ele tá com fome, dá o peito. Mas ele tá morrendo. Então dá o pulso, Lupercio. Se a gente não se impõe, fica tudo nas nossas costas. Não, minha caca, que é o pão que você faz, menino. Fazendo vínculo. E aí, o que vocês querem? A criança. Meu amor, que criança? A criança é minha. Mãe é aquela que cria. Lupercio, a tocha o outro milkshake de chocolate nele, anda! Meu Deus. Você deu açúcar pra ele. Dei, dei e dou. Exagero, exagero. O que cria essa criança que tá aí de casa? Não, 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 menos. Lupercio não tem nada disso, Lupercio. O que que me ajuda? A primeira semana é assim, depois tudo melhora. Eu e eu... Me ajuda, Lupercio. Tudo bem? Deixa eu te falar, a gente tem um espaço Kids, que tá lá. A gente pode ajudar vo... Dá mais, aqui. 20 dá pra ela. 100, quero 100. 100, 50, 100. Vai lá buscar o demônio, Violeta. 50, 100, 100, 100. O peito chega, né? Cara, a gente tá muito gênio, né? A gente tá ganhando duas vezes pra cuidar da mesma criança, cara. É, mas quem vai cuidar hoje é você, tá? É, 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 eu não. Eu ia cuidar do bebê da Rosiclade. Esse aí é o da Eleonora. É a mesma criança, ô imbecil. Então, você devia ter pensado nisso antes de fazer a escala. Garota. Você não quer ficar com o tiozinho Rick? Não prefere? Vai pra sua casa, toma. Não, na minha casa não, porque a minha casa é uma gruta. é cheia de fumaça lá, criança não pode ficar num ambiente desse, hostil. Vaza daqui, ridícula, sem noção. Fica quietinho, tá? Eu, hein? Acabar daqui, pegar esse bebê, devolver pra essa monstra, comprar uma passagem pra Nova York descansar. Deus me livre, criança. O que é isso, gente? Eu, hein? Que história é essa de bunker privativo, hein? Tava ouvindo atrás da parede? É, Eleonora? Engraçadinha, que eu sou mais experiente do que você num vaso pras câmeras. Tá querendo que eu tenha uma noite de amor com o Lupercio desgraçada? Olha só, querida, amigas, amigas, negócios à parte. Não sou sua amiga. Então ficamos só com negócios à parte, assim a fica é mais fácil. Vamos falar português, claro. Qual é a falcatrua? Não, não tem falcatrua nenhuma. Eu tava pensando assim nesse furacão violentíssimo, pensando na minha trajetória de vida. Eu falei assim, é o momento de empreender, sabe? Que furacão, que furacão, Viola? Tá todo mundo sabendo que não tem furacão nenhum, que isso vai ser no máximo um bafo. E olhe lá. Então vamos fazer o seguinte, você fala isso pro seu Lupercio, que não tem furacão, que é só um bafo, você dorme com ele em casa. Chega! Vai comprar álcool. Não, mas eu não acho bom a gente botar fogo nele, porque a polícia chega aqui em 15 minutos, eu sei do que eu tô falando. Tô falando de bebida alcoólica. Tô precisando que ele beba até cair. Eu tenho que fazer com que o Lupercio tenha uma amnésia alcoólica. Ah, mas aí, né, open bar é mais caro, né? 300... Vai lá, toma, toma aí, rapazana, desgraçada, ferro. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Um, desgraçada, desgraçada, desgraçada e desgraçada. É fácil de se fazer com que o Lupercio tenha perguntado. O Lupercio não vai gastar com que ele tenha sido. Um, desgraçada e desgraçada com que ele faça. O Lupercio não vai deixar o Lupercio. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos lá. Olá, boa tarde, senhora Inglaterra, por favor. Sim, então é isso que eu queria falar com você, Henrique, que surgiu outro compromisso, eu tô querendo devolver meu ingresso. Mas vai passar um furacão, linda. Eu sei que eu vou passar com outra galera. Opa, tudo bom? Só pra devolver meu ingresso, tá? Estão trabalhando com devolução. Não, mas eu tô, pode ficar. E lá o outro lugar tem o open bar, então é... É, rapidinho, não tem muito tempo, não. Me dá aqui meu dinheiro, que eu tô atrasadão. Rapidinho. O dinheiro, o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. É melhor esperar. Não estou trabalhando com... Com respeitando, não estamos respeitando a defesa do consumidor. O senhor o propõe. Gente, a gente... Ah, que isso. Tá atrasado, não fica embora. Ah, gente, ó, vamos embora. Não vai devolver, não. Vamos embora. Que salafrário. Salafrário. Se esse furacão fosse de verdade, teriam me deixado na merda aqui sozinho. Não, isso aí é vento, mas é... Furacão é com nome de homem. Que isso, gente? Será que mudou de nome? Mudou de sexo? Quem toca da ratazana? Eu, gente, Richa. Muito cara de... Que porra é essa, Violeta? Não estava dando certo a nossa sociedade e decidiu fazer caseira sólida. Tô amando o nosso museu. Eu também tô amando. A única coisa que eu tô preocupada é esse cheiro de gás. Não fica atrapalhando a minha vida, não, que isso é gás fóssil, supernormal, num terreno arqueológico, tá? E esse braço de manequim? Mãos de braço de venas de milos. Venas de milos, acho. Venas de milos, achei o braço. Olha só, deixa eu explicar pra você tudo bonitinho. Isso aqui é a bacia que o Dom Pedro I largou o primeiro cocô dele. Não. Não. Então vamos falar que isso aqui é a bacia que Pão Chubilá lavou os pés. Que pés? Não foi a mão? Lava a mão num, lava a pé na outra, querida. Não pira. Ó, talher santa ceia. Tá, deixa eu ver mais aqui. Ah, isso aqui é dente de Maria Fizinha, uma personagem minha que viralizou na internet. Muito atual, né? Muito atual. Então vamos botar que é seu lupércio? Muito atual. Vamos falar, seu lupércio? Muito atual. Vamos botar o seguinte, isso aqui é... Isso aqui é a denta de... Como é o nome daquela mulher do museu? Da aqui, ó, da Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. E você achou alguma coisa de valor? Nada, nada. Quer ficar com o meu anel? Posso vender pra você por 8 mil. Ué, mas não é de família? Ué, mas você é da minha família, você é meu irmão, cara. Cheiro de gás? Estou sentindo cheiro de gás. Desculpa, não pode entrar aqui, área restrita. Não, que isso senhora, estou trabalhando aqui. Ela está trabalhando aqui, eu botei ela pra trabalhar aqui, pra tomar conta, pra não ver se você roubar alguma coisa. É, tem que ficar de olho, né? É, ó. Para ovo indo a pé? O que é o selo pérsio, polícia? Nome na lista? Que lista? É, a lista? A pré-estreia do buraco ou só pra convidados? Não, pode deixar ele entrar, libera ele. Seja bem-vindo, selo pérsio. Violeta! Ué, tem uma múmia nova? Como é que é isso? Maravilha. O senhor está de parabéns, isso aqui está uma maravilha. O senhor já conheceu o museu, selo pérsio? Não. Podemos abrir, então? Podemos abrir, podemos abrir. Não, não, mas sentindo cheiro de gás. Fica quietinha, não atrapalha meu trabalhão, que você é gás arqueológico, tá? Ridícula, palhaça. Bem-vindo à Jurassic Villa. Vamos começar mostrando isso aqui pro senhor. Isso aqui é o seguinte, isso aqui era chapinha de Cleópatra, olha que legal. Não tinha o cabelo liso? Não, não, jamais, jamais teve. Tanto é que não temos nenhum registro de Cleópatra na chuva. O cabelo dela era todo trabalhado na babosa, né? E chamuscado depois em carvão. Que coisa impressionante. Temos aqui também essa dentadura, não se polga não, tá? Que isso aqui você não vai poder usar, que isso aqui era de Mona Lisa. Ela não tinha dente? Não, não tinha dente, né? Mona quer dizer gengiva, em italiano, né? A gengiva lisa. A Mona Lisa, na verdade, já tem toda uma história em cima disso, né? Ela, antes de ser pintada por Leonardo da Vinci, ela tropeçou, bateu com a boca, voltou e fez. E foi aí que... Você entendeu? Um sorriso. Ah, me é familiar. É porque é da idade do senhor. Isso aqui é de 400 anos atrás, tá? Por isso que o senhor tá se familiarizando com ele. Vamos ver a tenda? Vamos. Podemos? Podemos, total. Olha, a gente tem aqui o barbeador de Carlota Joaquina, raspava virilha. Temos isso aqui, pode parecer uma concha, não cai não. Tá até caindo. Se o senhor esfarela aqui agora. Isso aqui, não sei se o senhor lembra, o senhor expeliu do rim, quando você ainda era vivo. O senhor faleceu, não sei se você... E você expeliu do rim em 1902, tá? Temos mais... Vamos mostrar pra ele, Violeta. Com licença. Olha. Com licença. Vendemos tudo, Rita! Violeta, agora tem que achar mais coisa. Vamos embora. Peraí, peraí, achou o que aqui, ó. Achou o quê? O que é isso, cara? Ai! Violeta, seu no pérsio. Meu Deus, eu não fui ao enterro. Violeta, você encostou? Encostei. Violeta, a polícia vai bater aqui, vai achar que ele te matou esse... Violeta, eu não tô acreditando nisso. Então, para, não é seu no pérsio. A cabeça é muito menor, isso aí é um crânio da época da pangeia ainda. Isso aí. Violeta, será que você não é alguém famoso, não? Eu falei que você não é Elvis, não. Não, Elvis não morreu. Sabe o que é isso aqui? Quem? Isso aqui é Luzinete. Quem é? A avó de Luzia. Quem? Um fóssil mais antigo encontrado no Brasil. Ai, eu sou mais... Minha mãe, eu não tenho dinheiro. Eu tô ficando doida. Mas o que é que tá acontecendo aqui? Senhoras e senhores, apresento a vocês ela, Luzinete, a avó do ex-fóssil mais antigo, humano, da Terra e do Brasil. E esse fóssil aqui, essa caveira aqui, seu Lupercio, é mais antiga que o Vucinor. Tem noção? Tchau. Tchau. Tchau.